O site Pleno News destaca, após convite do governo russo, Bolsonaro faz tour pelo Kremlin. Confira os detalhes. Nesta terça-feira, 15 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio no complexo do Kremlin, que abriga a sede do governo, um museu e prédios históricos de Moscou, na Rússia. A visita guiada durou uma hora e meia e aconteceu após um convite do governo russo, que disponibilizou uma intérprete para a comitiva brasileira. As informações são do jornal O Globo. Bolsonaro estava acompanhado de ministros e de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Paru. Vamos lá.